No 3, 1, 2, 3! E aí, meus amigos quadrilheiros, sejam muito bem-vindos ao maior canal de quadriciclos do Brasil! Você está na turma do quadriciclo! Hoje é dia de inauguração aqui do Cefofo 625. Estamos aqui em quatro pessoas, né? Ali, ó, Alexandre, o velho Edson, que está filmando aí. Muito obrigado a você, seguidor do quadriciclo, em especial aí. Muito obrigado a meu amigo Evandro, lá do Pará, um cara fantástico! E, de fato, não tem palavras para agradecer o que ele fez por mim enquanto eu estava sem quadriciclo aqui. Muito obrigado, meu amigo Evandro! Obrigado também a Zé Maria e a Guilherme da Fonte! Muito obrigado pelo apoio de vocês, meu amigo Diogo Faustino! Sensacional! Grande abraço aí para Gabriel, filho de Daniel, lá de São Paulo, Guarulhos! Vem com a gente, cara! Vem com a gente! Muito obrigado por tudo e por todos aí que me ajudaram! Fiquem agora com o vídeo de inauguração do Cefofo 625! Vem com a gente, turma do quadriciclo rumo a 100k aqui no YouTube! É papapai! A partir daqui a gente já começa a pegar uma fria mais travada. Ali na frente vai ter uma lagada para a gente testar o Cefofo 625 aqui na água. Então vamos ver. Até agora está saindo muito bem, suspensão muito boa. Aqui já começa a primeira prova de fogo com o Cefofo 625. É papapai! Cefofo 625 no Jão House! Olha que besteirinha! Vê para isso! E aí? Vamos embora! Quer tentar? Vamos! Vamos! Vou botar aqui em L, 4x4. Está aqui, olha! Estou pelo cantinho! Não, velho! Vai indo! Vamos lá! Que coisa linda, meu amigo! Que coisa linda! Olha para isso! Que coisa linda! Vamos lá, bora lá. Meu amigo, o que é isso? O que é isso? Olha o show que os policiais deram aqui. Se for, se deu show, papai. É fã! É pá papai, é pressão! É pá papai, é pressão! Estamos aqui com o Seforce 625, vamos entrar de novo na lama aqui para dar pau! Vamos lá! 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 Até a buzininha tem Vamos esperar a turma Vamos esperar a turma aí É pressão, viu? Aqui é pá, olha aí Se forcinha é 2.5 625 Lindíssimo E bruto Tira o papai Aqui agora prova de fogo, meu amigo Dos quadriciclos Para a direita, direita Esquerda, esquerda, esquerda Sim, aê Vem, pode vir Pode vir Vá, vá Aê Vá, vá Vá, vá Vá, vá Vá, vá Vá Não, não, desce dele, desce dele Agora acelera Vá Aí Vá Vá, vá Vá, vá Solta, solta Vai, vai Vai, vai Aê Vai 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 Tem que passar Tem que passar Passa, bora Pronto Venha Devagar, devagar Aê Muito bom Ele vai riar para cá Vá 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 Trilha técnica, meu amigo Aí é Alexandre Tá sem freio, né Pai Solta ele Solta Solta, solta Vai Acelera Vai Vai É pá O cheiro é cacete, rapaz Passou, vá Vá Acelera Pronto Vá Bota o pestãozinho contra aê Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom mesmo Liga 4x4 Liga 4x4 Vai, tá Acelera Acelera Agora Havaial de Sefossi 625 Vamos ver ali Ele é um pouco mais baixo Já estou vendo aqui Mas vamos ver se ele passa Tá cago Agora Nossa Só Rápido 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 isso é lindo meu amigo, já começou bem, esse quadriciclo já vem me agradando desde o início, agora tá dando show aqui na pista técnica, turma do quadriciclo, testando aqui o C4 625, é lindo de se ver, haha, é pau! e aí e aí e aí e aí e aí e aí é hora de lavar o radiador papai uma coisa interessante nesse quadriciclo apesar da lama que a gente pegou o radiador tá limpinho aqui eu não sei se dá para ver mas tá limpinho o radiador então ele tem uma vedação também muito boa em relação à entrada de lama isso é muito bom mais um ponto positivo aí sensacional o quadro é bom o quadro é top 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 vocês estão vendo aí os trechos que eu tô passando muita coisa técnica e tá dando show aí bruno bruno alexandre o velho morrer bolo que coisa linda papai 25, um show meu amigo, um show tamo junto, um agradecimento muito especial também a BF Capacetes aqui sempre comigo me protegendo, muito obrigado BF, e aqui CF Moto do Brasil dando um show aqui, com seus quadriciclos ser fósseis, essa lindeza aqui, deu um show pra vocês, isso é lindo papai, é tamo no quadriciclo, o maior canal de quadriciclos do Brasil agora eu vou fazer uma aposta aqui eu e Edson, Edson tá no Cana 1000, eu tô aqui no CF625 a gente vai dar uma arrancada agora, mais ou menos uns 200 metros só pra ver a distância que o Renegade vai tá aqui no 625, né no 3, vai ver aí 1, 2, 3, beleza 1, 2, 3 e aí? a gente arrancou junto até aqui depois do aqui é 89 cavalos aqui é parece que é 44, se não me engano algo próximo disso então é uma disparidade grande mas foi boa, foi boa, foi boa é isso aí e aí meus amigos e aí meus amigos quadrilheiros chegamos ao fim aqui da trilha em Belo Jardim 150 km de trilha pra testar o CFOS 625 meu amigo, eu estou impressionado com esse quadriciclo logo, logo aí eu vou fazer um vídeo só das primeiras impressões que eu tive do quadriciclo vai ter um vídeo exclusivo sobre isso eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo comenta aqui o que você mais gostou e o que você quer ver no canal daqui pra frente muito obrigado a Edson que está filmando aqui agora a Alexandre que veio diretamente de Recife juntamente com o véio meu amigo véio que está aqui muito obrigado a vocês que estiveram comigo na inauguração do CFOS 625 esse é só o primeiro vídeo tem muitos que virão por aí muito obrigado a todos tamo junto você está na turma do quadriciclo o maior canal de quadriciclos do Brasil é pau papai Música 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 Música